Você que se liga na Globo, você é bem-vindo. E a gente já tem imagens, toda a expectativa, Roger Flores. Expectativa de um grande jogo, de muitos gols. Autoriza, olha lá rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Tchau, olha lá rolando na costa de volta, é de palma. Apita o árbitro, fim de... Tudo pronto. Autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você. GOOOOOOOR! Crava oito pontinhos mais no Cartola e faz um belo gol. Já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você... Talvez a última bola não...